Que você não perca a vontade de sonhar Que você consiga a realidade transformar Que você mereça a riqueza que almejar E que não se esqueça de ao final gratificar Pra que um tanto de coisa Se o importante é o bem-estar Eu te desejo a lente da alegria Pra que a miopia não te impeça de enxergar Todo o bem que houver nessa vida E toda a vida que insiste em pulsar Eu te desejo viajar o mundo Conhecer o topo, conhecer o fundo Eu te desejo não duvidar Ao se deparar com amor profundo Feliz aniversário Feliz aniversário Eu te desejo não duvidar Eu te desejo não duvidar Eu te desejo não duvidar